Na verdade eu estou subindo hoje aqui, viu presidente, para mostrar uma denúncia feita pelo Ministério Público, uma ação civil pública de ressarcimento dos danos do erário ato em probidade administrativa de policiais civis, empresários, advogados, tem até um assessor parlamentar envolvido aqui, denúncia essa que vem desde 2008, investigação da Polícia Federal, que foi mandado para a Corregedoria da Polícia Civil, na qual 36 procedimentos, 42 policiais entre delegados, que eu conheço, investigadores, agentes policiais da carreira da Polícia Civil, que estão sendo denunciados pelo promotor público aqui, que eu até quero falar o nome dele, como sempre eu falo o nome, que é o doutor Fernando, é o doutor Ricardo Manuel de Castro, ele que assinou, mas o Ministério Público, quando eles assinam, assinam vários, então tem outros que assinam, porque eles não assinam sozinho, que nem o delegado e o escrivão de polícia, eles assinam de bando, então tem mais alguns que assinaram aqui. E aqui, na denúncia, tem o doutor Aldo Galeano, doutor Domingos, ex-delegado-geral, conversando com ele hoje, ele me contou que ele foi convidado, como delegado-geral, para ir em um restaurante, como faz qualquer um, chefe de instituição, chefe da Polícia Civil, cumprimentou os empresários, que ele não sabe nem quem é, nem lembra de 2008, e está aqui uma historinha contada pelo Ministério Público, que foi aqui o GTEC, Grupo Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, e o GAEC, o bem conhecedor, que eu já conheço bem, que já mandou colegas meus para a cadeia, depois tomaram de 3 a 0 dos desembargadores, mas acabou com a família do delegado, de uns policiais civis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, está aqui todos que estão investigados pela Corregedoria da Polícia Civil, todos arquivados, a Delegacia Geral de Polícia me mandou isso, mandou fazer o levantamento de todos que estão aqui, que esse promotor público assina e manda, denunciando que com certeza teremos um juiz macho que não vai acatar essa denúncia, essa denúncia lixo, feita por esse promotor público. Então está aqui, está aqui ó, todos os procedimentos arquivados, são 259 páginas que não dá para ler, abobrinhas como sempre, que eles escrevem demais, que é para você não perder tempo para ler e denunciar. Está aqui ó, 259 páginas. Só um que está envolvido aqui, que eles colocaram junto, que foi 2019, que na verdade esse procedimento, o policial que estava envolvido, já fez feita a apuração e já pediram a demissão dele. Quer dizer, aqui ninguém vai passar a mão na cabeça de bandido ou ladrão. Não dá para um delegado, um investigador, um pai de família, ser hoje, do jeito que está sendo em toda a imprensa de São Paulo, avacalhando, quer dizer, denigrindo a imagem dos policiais. O senhor promotor, o senhor Ministério Público, tem muita gente do bem, o senhor sabe o que que é denigrir a imagem das pessoas? Sabe o que é acabar com o pai de família? O senhor sabe o que que é o senhor denunciar e o senhor pegar e colocar na imprensa coisas que estão aqui arquivadas, que já foram investigadas pela corredidoria? O que o senhor vai ganhar com isso? O senhor não tem peito de ser policial, de ser delegado? O senhor não tem peito. O senhor tem peito e põe no papel. Se o senhor ficar num plantão, o senhor não tem coragem. O senhor não é macho para ficar no plantão policial? Não é macho para ser policial militar e estar na rua e tomar tiro. O senhor é bom para aparecer na hora que a imprensa quer aparecer. É isso que o senhor é. É isso que os senhores são alguns. Se os senhores não gostarem, é problema dos senhores. Não é a primeira vez que eu venho aqui falar. Sabe? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais vocês. Vocês denigrem a imagem de qualquer um. Aqui tem assuntos colocados nessas duzentas e poucas páginas que eu tive a paciência de ler, que bate com o que está aqui arquivado. O que o senhor ganhou? O único que o senhor colocou correto é o de 2019, que já vai ser mandado embora, ou já foi mandado embora o policial que realmente estava envolvido. O restante, o senhor colocou um do ex-delegado-geral de polícia para dar mais matéria. Colocou lá o Zap, que era piloto do helicóptero da polícia civil. Conheço, trabalhei com ele na decisão de sequestro. Tirou mais de trinta pessoas do cativeiro. O senhor sabia, o senhor promotor? Vou até falar seu nome aqui, de novo. Até esqueci seu nome. Sou tão insignificante que eu esqueci seu nome. Mas eu vou falar. Ricardo Manuel de Castro. Quer dizer, o senhor devia, se o senhor quer aparecer, o senhor fala para mim que eu levo o senhor numa feira, o senhor penduro uma melancia no pescoço. Que aí, quem sabe... Mais um minutinho, presidente. Eu não sei se alguém quer falar, mas só deixa eu acabar. Então, eu quero que o senhor pendure uma melancia e apareça. Porque não dá, ninguém aguenta mais. Entendeu? Ninguém aguenta mais os senhores não terem responsabilidade de nada. Os senhores colocam no papel e acabou. Nós temos que mudar isso. Não dá mais. Não dá mais para ficar assim. Os senhores têm que começar a ser responsabilizados. Os senhores acabam com as pessoas. E aqui, eu estou falando porque eu fui atrás. Quer dizer, nós temos aqui hoje 42 inocentes que os senhores estão jogando em todas as imprensas de São Paulo dizendo que eles são bandidos e ladrões. Então, agora, quando os senhores fizerem, os senhores sempre fazem isso, pense um pouco que atrás dessa denúncia tem um pai de família, tem um filho que estuda numa escola, tem um trabalhador policial, que defende, que o senhor tem uma dor de barriga, ele que vai lhe defender. Então, eu queria deixar aqui bem claro, viu, senhor presidente, que ninguém aguenta mais essa pressão. Vocês são muitos guardiões da lei, os verdadeiros. Mas, na verdade, os senhores precisam começar agora a pensar. Os senhores não são nada disso. Os senhores gostam, sim, de aparecer quando a coisa já aconteceu. Então, quer aparecer? Vamos juntos em umas ocorrências. Vamos trabalhar na rua. Vamos ver o que o policial passa. Vamos ver o quanto nós ganhamos. Estou fazendo o orçamento dos senhores. Eu sei quanto vai de dinheiro para o salário dos senhores. Eu estou fazendo o orçamento dos senhores. Então, por gentileza, comece a pensar que nós somos seres humanos, somos policiais, o nosso emprego é esse, mas nós trabalhamos para a população. Estamos sempre do lado da população. Tem gente ruim como tem gente ruim dos senhores. Agora, pensa bem antes de fazer uma denúncia. Se Deus quiser, o juiz não vai acatar a denúncia. Eu, 16 anos fui aqui. Fui 16 anos, eu comecei na divisão de sequestro, terminou aqui como deputado, denunciado como torturador. 16 anos paguei processo aqui. Que tortura que eu fiz, tirei o cara do cativeiro. Eu sei o que eu passei, eu sei o que a minha filha passou, pedindo prisão. Vamos começar a pedir prisão dos senhores também, mudar os artigos, o artigo 11 da Constituição, da lei orgânica dos senhores. Começar a pagar incubência, vocês vão ver como é que é duro. Os senhores serem, começar a cobrar dos senhores, quando o senhor for de má fé, pagar a sucubência, pagar os danos. Aí vocês vão aprender e vão parar de fazer isso com os outros. Muito obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.